Bom dia galera, agora fazendo um vídeo aqui agora do SSD de 8TB né, comprei de 8TB mas veio 6TB Comprei pela Shopee e ele vem assim com esse cabinho e esse pequeninho aqui né, SSD, ele é discorrido externo né, diz na descrição ali Mas marca SSD, uns falam bem, outros falam mal, é porque o HD externo é mais em conta né, pelo preço paguei 189 reais Com frete grátis né, e escolhi a cor azul, dá pra escolher a cor, pra mim 100% até agora, faz uns 2, 3 meses que eu comprei também Primeiro item que eu comprei da Shopee, é claro que não é original né, lógico, mas é de qualidade boa Não demora muito pra passar os arquivos, vídeo, fotos né, então, e é pequeno, cabe no bolso né, fácil de transporte Pra usar pra celular, notebook, computador, até eu tirei da televisão agora a Smart TV né, pra, eu boto ali pra assistir as coisas ali né E, e é muito bom, pra mim é, não tem o que reclamar por enquanto né, e detalhe, aí ela vem, eu comprei com 8TB, escolhi 8TB pelo preço né E veio 6TB, veio de 6TB, vem com 3 partições separadas né, que aparecem no celular ou no notebook né De 1TB em 91 ou 90 parece, 92, uma coisa assim, 1TB, quase 2 cada um né, porque sempre tira um pouco né A gente compra um cartão de memória é a mesma coisa né, o, um, um, pendrive é a mesma coisa né Não é 100% que a gente usa, é sempre um pouquinho a menos Até o celular também, quando vem, já vem com, vamos supor, vem com 64GB, mas 2 é do sistema né E 62 é da gente Então é só pra comparar né, pra poder, tem vários, alguns vídeos que eu já vi aí, falando contra, falando a favor E com defeito e tal, pra mim tudo bem até agora né Tenho, tenho 8GB dentro, já esvaziei meu celular né Meu celular é um S10, esse que eu tô filmando aqui É o S10 e 128 de memória E já tava 98 já de memória Ou mais parece, não me lembro Aí eu peguei, passei ali da A gente vai aprendendo a mexer rápido É fácil Passei da galeria pra ali né, da memória interna Dos meus arquivos né, vou passando ali Arquivo, analisar armazenamento Aí aparece ali os arquivos que tem ali, os vídeos, fotos Aí passei pra ali, depois fui passar de outras coisas ali também, que tinha ali Aí limpei a galeria, limpei a memória interna Já caiu bastante Então tem, tem quase 10GB, vamos dizer assim né, 8 e pouco né Tem quase 10GB usado de 1TB né Aí falta eu tirar os arquivos da nuvem, que eu não tirei ainda né Eu tenho o Tera Box né, que é 1TB de memória na nuvem Vou tirar uma, porque é demorado né Vou tirar os que eu tenho lá, o vídeo, que eu tenho, foto É, que eu guardei lá né Vou baixar pra poder passar pra, pra esse SSD aqui né E pra guardar, porque na nuvem não é muito confiável né Então isso aqui vai pra qualquer lugar É, não entope a memória do celular né Não fica, não precisa trocar de celular Por causa da memória E bem prático né Prático, levinho De alumínio né, revestido de alumínio Aí tem a cor vermelha Azul E tem outras cores ali Não me lembro do resto Só escolhi azulzinho, que eu gostei da azul E bem útil né, pra nosso dia a dia Como eu disse né, colocar no notebook Na TV Smart né Dá pra botar também no Playstation Pra jogar também né E é isso aí galera É um vídeo curtinho, 5 minutos né Mas, é útil Falar de novo aqui Dá mais uma mostradinha aqui ó Pra E repito né Não é original Mas, a qualidade boa Não deu problema pra mim até agora E eu recomendo Vem com esse cabinho aqui ó Ah, e não esquecendo né Comprar um adaptador Pra botar aqui No USB Pra que vai no No celular né Tipo assim Saída do celular USB tipo C né Para saída pendrive Eu comprei o adaptador Aí vem junto Obrigado, pra celular né Pra notebook não precisa Aí é como tá aqui Tá bom Desejo Boas compras pra vocês aí E aí eu não preciso botar O link na descrição Porque é da Shopee né Shopee Todo mundo tem É tipo mercado livre E aí Tchau.